E ainda falando de Covid, amanhã acontece o dia D de vacinação contra o coronavírus em Campinas. A imunização acontece para um grupo específico, a gente conversa com o Tiago Prudente que ele dá os detalhes aqui. Oi Tiago, boa tarde pra você. Muito boa tarde Karina, pra quem tá acompanhando o Acontece, olha o dia D de vacinação começa às 9 da manhã e vai até às 5 horas da tarde. O objetivo é vacinar pouco mais de 21 mil pessoas com mais de 45 anos e que tem comorbidades. Dos 67 postos de saúde da cidade, 60 vão funcionar neste sábado pra fazer esse atendimento em específico. Mas não adianta procurar uma unidade de saúde sem antes fazer o agendamento. É isso mesmo, quem tem comorbidades em mais de 45 anos precisa acessar o site da Prefeitura, o vacina.campinas.sp.gov.br pra fazer o agendamento. Vai trazer então o comprovante desse agendamento, o comprovante da comorbidade, um relatório médico, um receituário e então vai poder tomar a vacina contra a Covid-19. Vale destacar que a lista com as comorbidades que podem ser vacinadas nesse momento também está no site da Prefeitura. Neste sábado também acontece a vacinação dos motoristas do transporte público, que tem que acessar o site do governo do estado pra conseguir um QR Code e depois fazer o agendamento no site da Prefeitura de Campinas. Para essa grande força tarefa, Karina, mais de 240 equipes foram mobilizadas, mais de 900 profissionais à saúde que vão estar espalhados pela cidade. Volto com você nos estúdios, Karina. Obrigada, Tiago, pelas suas informações aqui no Acontece.